Detalhes da primeira mostra Bela Casa foi apresentada para autoridades e imprensa. O evento, que será incluído no calendário regional, está programado para acontecer no mês de abril e reunir empresários e expositores dos ramos de construção, mobiliário e também decoração. A intenção é fomentar os negócios locais e incrementar a economia do vale. Paranguá está vivendo um momento maravilhoso, de grande ascensão, um fomento maravilhoso na construção civil, mobiliário. Então é esse momento que a gente vai fazer em abril. A primeira mostra Bela Casa em parceria, em paralelo com o primeiro intercursos no município, para toda a região. A feira está prevista para acontecer entre os dias 9 e 13 de abril em Araranguá, no campus do Instituto Federal. Paralelo ao evento empreendedor, um workshop também está programado. A intenção é promover a qualificação e divulgar os cursos profissionalizantes da região. E é muito importante trazer isso para a região e mostrar para a população como um todo, principalmente os empresários e para quem vai investir na região, a questão das entidades políticas, que Araranguá tem um grande potencial e que cabe muito a gente poder aproveitar esse momento, que nós estamos num boom, a região sul está aparecendo, está despontando aos poucos e eu acho que cabe a nós, enquanto instituições de ensino, entidades políticas e empresários da região, está alavancando todo esse setor que necessita de um apoio, que precisa aparecer. O prefeito considerou o projeto interessante e audacioso. E como deverá ser realizado no mês de abril, propôs ainda que a feira seja realizada junto com a programação do aniversário do município. O olhar de todo o sul do estado vai estar voltado para Araranguá por ocasião desse período de 2 a 6 de abril. Então nós temos que aproveitar a grande mídia estadual, os governos do estado e o próprio governo federal também, porque logicamente que o Ministério de Indústria e Comércio e Desenvolvimento Econômico poderão estar voltados para cá. E nós aproveitaremos isso oferecendo entretenimento à comunidade, mas também oferecendo um turismo de negócios. O projeto da feira está sendo trabalhado há cerca de 3 meses e já há vários parceiros. A primeira mostra Bela Casa vai acontecer no próximo ano. A primeira mostra Bela Casa vai acontecer no próximo ano.